Oi gente, muito bom dia, como vocês estão? Já acordei tem tempo, tava resolvendo algumas coisas. Agora eu vou provar umas roupas que estão aqui pra eu ver o que tem que apertar, o que cabe, o que não cabe, enfim. E hoje temos doutora Luísa lá em Rio Preto, então vamos sair antes do almoço. Então logo eu volto pra falar com vocês. É isso, bom dia, amanhã sextou. Casada, mas vou conversar com vocês. Fazem exatamente 30 dias da cirurgia. Tenho noção como eu tô feliz, como eu tô me sentindo bem, autoestima. Ela tá tirando todas as roupas, rearrumando tudo, entendeu? Gente, ela tá tirando porque ela acha que não combina mais, entendeu? É assim, vamos embora, partiu. Tchau. Esse é peito, não precisa. Beijo, tchau. Pronto, deu certo, deu tempo. Estamos saindo de casa. Já indo pra Rio Preto. Já indo pra Rio Preto. E aí Tchau, tchau, tchau.